Olá, meu nome é Romário e sejam novamente bem-vindos ao Morgatório do Pássaro. Seres Humanos, vamos falar sobre sexualidade feminina. Colocar isso dentro de uma moralidade mais conservadora ou progressista dentro das vertentes do feminismo. Eu digo isso porque quando falamos sobre sexualidade, sempre tem um tabu. Mais especificamente, quando falamos de homossexualidade, sexualidade feminina, a polêmica ainda é maior. Quando tem uma celebridade, uma pessoa qualquer falando que é gay, as pessoas ficam comentando. Quando uma mulher como a Cléo Pires fala que já transou com quatro pessoas ao mesmo tempo, sempre tem aquela poêmica, conservadores xingando progressistas, progressistas xingando conservadores. Isso porque para um conservador, o progressista é uma pessoa degenerada que está destruindo determinados pilares, valores essenciais para a organização da sociedade. E para o progressista, o conservador é uma pessoa de pensamento antiquado e geralmente preconceituosa. Só que são estereótipos, né? E não é bem por aí. É bom a gente debater. Eu trago essa reflexão aqui não como dono da verdade. É apenas uma interpretação que eu coloco na mesa aqui para a gente poder discutir. E se você valoriza o debate, lembre-se que o link para o Apoia-se está aqui na barra de descrição e no primeiro comentário do vídeo, tá? Apoia.se barra morgatório. Vamos lá. O grande problema da reprovação da sexualidade feminina diz respeito a um fator. Riscos com relação à prática sexual. Existem dois riscos. Tem o risco de contrair doença sexualmente transmissível, só que esse risco é igual para os dois lados. Tanto o homem quanto a mulher pode adoecer, então esse risco está para os dois. Mas tem o risco da gravidez. E nós sabemos que esse risco é desproporcional, ele é muito maior para a mulher. O esforço que a mulher tem com a prólia é muito maior desde o começo. A gravidez é penosa, a mulher sente muitas dores, o parto é um parto. Ainda tem aquela questão de que as responsabilidades, os cuidados com a criança após o nascimento, eles recaem sim sobre a mulher. Eles recaem mais sobre a mulher. Ô Mário, você está dizendo que isso é certo? Não. Eu não estou dizendo que é certo. Acredito que a responsabilidade é igual para os dois. Mas no mundo real, na prática, não é essa coisa de como eu acho que deveria ser. É como acontece e ponto final. O Brasil tem cerca de 5.5 milhões de pessoas, de crianças, que não tem o nome do pai no documento. Para você ter uma noção, isso daí é mais do que a população da Noruega. Então, o Brasil tem um país inteiro de pessoas sem o nome do pai no documento. Não sabe nem quem é. Nem consta lá quem é o sujeito. Agora, se nós temos 5.5 milhões de pessoas sem o nome do pai no documento, imagina quantas dezenas, dezenas de milhões tem o nome do pai ali no documento, mas não tem a presença do pai, não tem o provimento financeiro do pai. Ou aquelas que tem a pensão alimentícia, mas não tem a presença intelectual do pai, educando efetivamente aquela criança. Então, essa questão do abandono paternal é uma realidade. Isso é um fato. Ah, tem mulheres que abandonam seus filhos? Sim, mas a proporção em relação a homens que fazem isso é, sei lá, não tem nem como comparar. Então, do ponto de vista prático, a mulher tem um risco muito maior com relação ao sexo, porque a gravidez é penosa e a responsabilidade com a prole geralmente recai dobrada, triplicada, para a mulher. Então, aqui a gente tem alguns pontos que temos que levar em consideração. Primeiro, do ponto de vista individual. A mulher, mesmo que ela esteja no mesmo nível de desejo sexual que o cara, aquela coisa carnal, biológica, mesmo que a gente coloque isso no mesmo patamar, ela vai pensar duas vezes, ela vai ser mais seletiva para escolher os parceiros, porque ela sabe que pode se ferrar muito mais. Então, o cara vai ser sempre muito mais aventureiro e inconsequente na hora da busca pelo sexo. E aí vem mais um fator social. E aí a gente tem que desconstruir o mundo que estamos agora, com pílula anticoncepcional, diversos métodos contraceptivos, né? Tem o Dio, que é muito eficiente também, tem camisinha. E tem aí a questão de que a mulher hoje, ela está inserida no mercado de trabalho, existe diferença salarial aí, mas a mulher tem condição, ela está independente. Por exemplo, hoje, a presença da mulher no ambiente universitário é maior que a presença do homem. Então, tem mais mulheres se educando do que homens se profissionalizando. Mas se você voltar para antes da Revolução Industrial, você vai ver que falar em feminismo, direitos iguais, independência financeira feminina, e não fazia sentido, porque não tínhamos dezenas, centenas de postos de trabalho, de profissões diferentes para a mulher ser inserida. Então, o que acontecia é que hoje a mulher tem dois filhos, três filhos no máximo, e antigamente minha avó teve 14 filhos. Imagina mais anterior a isso. A mulher, ela estava, todo ano ela estava grávida, amamentando, fragilizada pela gravidez, e incapaz de exercer alguma profissão. Não faz sentido você chegar lá no século XVI e falar direitos iguais. Primeiro, porque não existia condição, do ponto de vista do mercado de trabalho, do ponto de vista de como que era feito o provimento da família naquela época, e também do ponto de vista que nem a noção de direito tinha, sabe, séculos depois, é que você vai ter a Declaração Universal de Direitos Humanos, então ali você vai estabelecer definitivamente uma compreensão do que vinha a ser o direito, para depois você construir a ideia de ter direitos iguais. Então, essa coisa assim de que o conservadorismo acerca da sexualidade feminina é oriundo exclusivamente de preconceito, está errado, essa concepção está errada, porque uma reprovação moral sobre a sexualidade funcionava como um deal, como uma pílula anticoncepcional ou uma camisinha para hoje. O que fazemos são métodos práticos, que são aplicados do ponto de vista biológico, objetivo. Mas e como fazer quando no passado esses métodos não existiam? Então tinha que ter algum mecanismo de freio, de controle, então a reprovação moral funcionava como um freio pelo bem daquele indivíduo, para o mantenimento de uma certa organização familiar. Então eu não vejo como a formação do mal, a ideia de que a sexualidade feminina é sim mais sensível, ela é mais frágil, até porque os riscos são maiores. Faz sentido. Mas faz sentido em que contexto? Faz sentido até mais ou menos a primeira metade do século XX. Depois disso, você vai encontrar diversos métodos contraceptivos, e isso proporciona sim uma revolução. Mas aí tem um grande porém. Hoje temos a mulher inserida no mercado de trabalho, financeiramente independente, e com a capacidade de usar determinados métodos para controlar a fertilidade, etc. Mas a gravidez ainda é mais penosa para a mulher, e vai continuar sendo. Então eu me pergunto, será que essa concepção moral de que o sexo vai ser moralmente mal visto para a mulher, em relação a como é visto para o homem, será que isso vai continuar? Eu e o Omar, eu acho que não deveria ter essa diferenciação moral. Ela deveria acontecer no campo individual, onde a mulher para e pensa, olha, isso aqui pode ser mais perigoso para mim, então eu vou ser mais seletiva. Até aí tudo bem. Mas do ponto de vista moral, social, eu acho que já não vale mais a pena, porque substituímos a reprovação moral por uma pílula anticoncepcional, por um DIL. Já não há mais a necessidade disso. Então o pensamento conservador com relação ao sexo, ele se tornou antiquado. Já fez sentido no passado, mas atualmente não. Então eu acredito no seguinte, vai continuar tendo a reprovação moral? Vai. Por causa da gravidez. Por causa do peso, da consequência, do quão mais nociva é a gravidez para a mulher. Então acho que esse ainda é um ponto que vai manter por algumas décadas essa reprovação da sexualidade feminina. Aí talvez, talvez, quando a tecnologia avançar o ponto da gravidez, ou do processo de gestação acontecer de maneira artificial, que aí o sexo definitivamente não vai ser mais penoso para a mulher, aí só nesse momento da história humana é que vai acabar de uma vez por todas essa diferenciação moral com relação à liberdade sexual feminina. Bom, essa é uma reflexão que eu trago para vocês aqui. não como dono da verdade, é só um tema a mais para que a gente possa discutir aqui. Beleza? Que sejam bem-vindos aí os conservadores, os liberais, libertários, todo mundo, para que a gente possa dar sequência nessa linha de raciocínio. Deixe aí o seu comentário, deixe um like no vídeo. Eu fico por aqui. Um forte abraço a todos e falou! E aí Obrigado.